Agora abra a palavra de Deus comigo no livro de Salmos capítulo 85, hoje eu quero pregar debaixo do tema graças a Deus pelo perdão, Salmos capítulo 85 Como Deus tem nos falado, não é em mãos de fé aqui em nossa igreja, como Deus tem falado a gente não pode deixar de ouvir o Espírito Santo dizendo, é tempo de crer, nossa confiança como nosso pastor falou agora há pouco, terá galardão, só pelo fato de você acreditar você já está debaixo da bênção do Senhor, Salmo 85 é um salmo de clamor pelo perdão de Deus e hoje eu quero falar dessa graça, a graça de ser perdoado e aquilo que Deus tem para nós, quero ler o texto e depois nós vamos orar, Salmos 85 diz assim a palavra do Senhor, favoreceste Senhor a tua terra, restauraste a prosperidade de Jacó, perdoaste a iniquidade de teu povo, encobriste os seus pecados todos, a tua indignação reprimiste-a toda, do furor da tua ira te desviaste, restabelece-nos ó Deus da nossa salvação e retira de sobre nós a tua ira, estarás para sempre irado contra nós, prolongarás a tua ira por todas as gerações, porventura não tornarás a vivificar-nos para que em ti se regozije o teu povo, mostra-nos Senhor a tua misericórdia e concede-nos a tua salvação, escutarei o que Deus o Senhor disser, pois falará de paz ao seu povo e aos seus santos e que jamais caiam em nome de Jesus Pai, que jamais caiam em insensatez, próximo está a sua salvação dos que o temem, para que a glória assista em nossa terra, encontraram-se a graça e a verdade, a justiça e a paz se beijaram, da terra brota a verdade, dos céus a justiça abaixa o seu olhar, também o Senhor dará o que é bom e a nossa terra produzirá o seu fruto, a justiça irá adiante dele, cujas pegadas ele transforma em caminhos, eu quero nessa noite declarar que essa palavra é profética para mim e para a sua vida, eu quero que você diga três coisas junto comigo, diga comigo, Senhor me restabelece, agora eu quero que você diga também, Senhor me vivifica e terceiro eu quero que você diga, Senhor vai adiante de mim, Pai nós te louvamos por essa palavra, ela é viva e eficaz, poderosa para separar a alma e espírito, juntas e medulas, Senhor a tua palavra é muito rica e nessa noite eu peço que o Senhor reparta essa riqueza conosco, que o espírito da profecia da parte de Deus se manifeste neste lugar, seja densa a nuvem da tua presença e venha a manifestação da tua glória, Jeová Jirei, levanta-te nessa noite, vê a necessidade do teu povo e provê pra nós o escape, provê pra nós o livramento, provê pra nós a nova oportunidade, o conserto, a restauração e a vitória, porque o Senhor já nos chama mais que vencedores e nós nos colocamos Senhor nessa posição nessa noite, nos colocamos debaixo da cobertura do sangue de Jesus, fechamos a boca do leão, amarramos o valente a seus demônios, repreendemos a Satanás, resistimos a todo espírito que tenta roubar e impedir o fruto da tua palavra, dizemos Satanás, o Senhor te repreenda e nessa noite debaixo dessa nuvem de glória, oh papai, dessa presença que muda a realidade, nós ministramos a tua palavra, oramos porque cremos o nome que é sobre todo nome, o nome de Jesus Cristo e o povo de Deus diga amém. Eu vou trocar minha bíblia, porque essa aqui não tem a tradução que eu gosto, vou me dar uma bíblia, pode ser a sua pastor Lice, tá bom, é verdade, muito obrigada. Sabe queridos, hoje eu quero falar sobre a graça do perdão, a bíblia diz que o perdão está com Deus por um motivo, para que nós o temamos, Deus reservou para si o poder de perdoar pecados e ele ensina que a igreja também deve perdoar e que seus filhos também devem perdoar, mas o controle está nas mãos do Senhor, é ele que pode nos absorver. Uma coisa que impressionava na época em que Jesus esteve na terra, é que ele quando ia curar ou estava ministrando as pessoas, ele gostava de usar a expressão, os teus pecados estão perdoados. Começou um burburinho entre as pessoas perguntando, hum, que graçado esse jovem, esse homem, esse profeta, esse nazareno, quem é esse que perdoa pecados? As pessoas não tinham naquela época o entendimento, a revelação de que este poder está nas mãos de Deus. É como uma chave que abre e libera as pessoas de prisões e ela está na mão do Senhor. Essa chave se chama perdão. O perdão é de Deus. O perdão está no domínio e no controle do Senhor. Mas eu quero te dar uma notícia maravilhosa. Por sua bondade. A Bíblia diz, a bondade do Senhor nos conduz ao arrependimento. E por sua bondade, essa graça que é dele, está com ele. E ele tem o poder de usá-la, está liberada para mim, para a tua vida. Quem recebe a graça do perdão de Deus. Hoje eu quero que comigo você, à luz da palavra de Deus, entenda o privilégio. Todas as vezes que o povo pecava, no contexto bíblico, sempre vinha o peso da mão do Senhor. Pecado, querido, pecados, vamos usar o plural, tem consequências. A Bíblia diz que visto que o julgamento do pecado não é imediato. As más obras não são julgadas de imediato. Isso faz com que algumas pessoas imaginem que o peso do pecado não virá. Em Números capítulo 23, a Bíblia diz, É como se você deixasse algo escondido, enterrado, guardado, talvez a sete chaves. Tem gente que tem mais cuidado, tranca com 14. Para não ter perigo do negócio escapulir. E pensa, esse segredinho aqui, ninguém vai saber. Mas a Bíblia diz, nada há encoberto que não seja revelado. E conhecereis o vosso pecado, quando esse vos achar. O pecado é uma semeadura de iniquidade. Você coloca lá, eu lembro que minha mãe contava uma história, irmãos, que marcou a minha vida. Minha mãe contou a história de dois irmãos que brigavam muito, eu vou resumir. E um deles, com muita raiva da sua irmã, o menino, disse, um dia eu vou tomar uma vingança dessa menina enjoada que ela vai ver. E ele teve a brilhante ideia de enterrar a boneca que ela mais amava. Seus pais moravam na roça, tinham pouca condição. Sua mãe havia presenteado aquela menininha com uma linda bonequinha, feita de tecido, que aquela criança amava tanto. Mas irmão briga mesmo, diz meu marido, que se maldição de irmão pegasse, estava todo mundo morto. E aí, eles brigavam o tempo todo e o menininho falou, deixa ela. Eu vou me vingar dela e vou enterrar essa boneca. E enterrou. E aquela criança chorava e buscava a sua boneca, gritava, esperneava e pedia. E não tinha condições de ser achada, pai e mãe procurando. Todo mundo mobilizado e o menininho inquieto lá. Um dia da caça, outro dia do caçador. Deixa eu aqui, agora vai, chora menina enjoada. Mas aquela criança não sabia o recheio, o enchimento da boneca de pano. Era casca de arroz e arroz. E ali, aquela mãe ficou muito angustiada e triste. Mas o tempo passou e aquela menina teve que se consolar, porque não achava a sua bonequinha. Um belo dia, olhando na plantação, papai da roça descobre uma coisa estranha nascendo da terra. Meu Deus, o que será isso? Não me lembro dessa plantação aqui. E quando ele abre o buraco, para ver de onde vinha aquela produção, daquela semente, lá estava enterrada a bonequinha. E logo, o autor do crime foi identificado. Quem poderia ter enterrado a bonequinha? O garotinho que pensou esperto, pensou ser esperto. Diga para quem está do seu lado, irmão, não existe crime perfeito, se cuida. Não existe crime perfeito. Diga, Senhor, tenha misericórdia da minha vida. Sabe, queridos, o pecado tem consequência? Pastora, misericórdia. A senhora falou que ia pregar sobre a graça do perdão. Chego lá. Mas eu só posso falar da graça do perdão, te dizendo, querido, que pecar é coisa séria, coisa grave. Que nós realmente pecamos. A Bíblia diz, não diga que não peca, senão você é mentiroso. Porque todos pecaram e carecem da glória de Deus. Mas a Bíblia também diz que se confessarmos os nossos, o que que acontece? Vamos juntos? Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Vamos aplaudir a Deus por isso nessa noite. Deixa eu só terminar com uma comparação essa introdução. Quem aqui já teve uma dívida perdoada? Levanta a mão. Não muitos. Quem aqui não foi com perdão, mas com a resolução, pagando a conta, fazendo uma negociação, escapou de uma situação ruim? Levante a mão. Aumentou mais. Qual é a sensação que nós temos? Alívio. Libertação. A gente faz até um frangassado para comemorar. Quitei o cheque especial. Paguei o cartão de crédito todo. Me livrei dessa situação. Acabou a hipoteca da casa. Acabou o financiamento do carro. Ou coisa boa é pagar a 24ª, a 36ª prestação. Não é verdade? Aquele livrinho assim, grossinho, que você anda com ele, todo mês você tira uma folhinha. Ou alívio, quando a gente quita. Queridos, eu quero te dizer uma coisa. O escrito de dívida que nós purifica de todo pecado, aleluia. A dívida que nós tínhamos não poderia ser paga. Mas o sangue de Jesus, derramado na cruz, me deu o direito de me tornar uma mulher digna. Deu a você o direito de se tornar uma pessoa digna. Hoje você deixou de ser qualquer pessoa. E o seu nome hoje é cidadão dos céus. O seu nome hoje é filho de Deus. O seu nome hoje é irmão de Jesus. Aleluia. E tudo isso só é possível por causa do perdão. O arrependimento de pecados traz esse benefício. E o perdão em si também traz. O primeiro benefício que esse salmo nos fala. É que o perdão nos faz perceber a misericórdia de Deus. Irmão, se tem um privilégio que alguém pode ter na vida. É ter clareza da misericórdia do Senhor. A Bíblia diz que ela se renova toda manhã. E que ela é a causa de não sermos consumidos. As pessoas mais abençoadas que eu conheço. São as pessoas que reconhecem a graça da misericórdia de Deus sobre as suas vidas. São as pessoas que tudo que elas têm. Até um copo de água que elas têm. Elas bebem a água e dizem. Graças a Deus. A misericórdia do Senhor é relembrada. Quando o perdão chega na nossa vida. A Bíblia diz que esse povo disse. Favoreceste-nos, Senhor. Restauraste a prosperidade de Jacó. Oh Deus, superdoaste a iniquidade do teu povo. E encobriste os seus pecados todos. Quem aqui, irmãos, é consciente da necessidade da misericórdia de Deus? Diga glória a Deus pela sua misericórdia. Amém. Eu não estaria aqui se não fosse a misericórdia do Senhor. Talvez hoje não tivesse mais casamento nem família pra você, pra mim, pra nós. Não teríamos filhos. Não teríamos esperança. Não teríamos força se não fosse a misericórdia do Senhor. E numa situação desfavorável, queridos. É muito importante, porque são nessas situações que nós costumamos nos lembrar da misericórdia. Quando a Bíblia conta a história, meus amados, do filho pródigo. A Bíblia diz que ele não se lembrou do pai na festa. Tava no meio da festona lá. Meu Deus, eu tenho um pai que deve estar esperando por mim. Não. Ele não se lembrou de Deus nas compras. Ele não se lembrou do pai quando ele gastava o seu dinheiro com prostitutas. Ele se lembrou do pai quando ele estava num momento de escassez. Quando a Bíblia diz que ele desejava comer bolotas de porcos. E o dono da comida dizia, não come não. A comida é do porco, não é sua. Ele se prostra e diz, na casa do meu pai, tem pão com fartura. Levantar-me-ei, irei ter com meu pai. Sabe por quê? Porque no momento da sua angústia, ele se lembrou da misericórdia do Senhor. Hoje eu olho para você nessa noite e digo, igreja, meu amado, meu irmão, minha irmã. É chegado um tempo de nós nos lembrarmos da misericórdia do Senhor. Porque Deus quer reverter e mudar muitas das situações que temos vivido hoje. Mas o Senhor está dizendo, começa lembrando que você precisa da minha misericórdia e da minha graça. Eu clamei, Jesus. Foi o que nós cantamos hoje. Filho de Davi, tem misericórdia de mim, Jesus. Irmão, eu não consigo conceber a vida de um crente que não clama por misericórdia. Ele está enganado. Você quer saber se você está no caminho da retidão? Quero, pastora. Você tem clamado por misericórdia? Quando você se lembra da misericórdia de Deus, sabe o que acontece com o teu coração? Ele se torna contrito na presença do Senhor. E a Bíblia diz, queridos, que um coração contrito e quebrantado, o Senhor não vai desprezar. Em nome do Senhor Jesus, eu abro a minha boca hoje. Se você tem se sentido longe de Deus, eu quero te dizer, começa a lutar contra a independência. Confessa o pecado do orgulho, da soberba, do controle. Porque Deus quer te chegar para perto. Mas é necessário que você diga, Senhor, eu reconheço que eu preciso da tua presença. O meu coração se quebranta diante de ti. Aleluia. Eu quero profetizar igrejas cheias de corações quebrantados. Você não precisa falar, irmão, louva, irmão. Irmão, ora, irmão. Irmão, crê, irmão. Irmão, irmão, não. Já entra todo mundo no culto. Oh, Jesus. Oh, Jesus. Com sede, com fome da manifestação de Deus. Você não quer show. Você não quer palavras bonitas. Você quer sentir a graça da presença dEle. Você quer ouvir a voz dEle dizendo a você, esse é o caminho, minha filha. Anda por Ele, porque eu estou contigo. Aleluia. Hoje é o dia de nos lembrarmos da misericórdia do Senhor. Vem o coração contrito, a esperança volta. A esperança de ser perdoado, de ser restaurado. É engraçado que o filho pródigo não pensa assim. Acho que eu vou para a casa do meu tio. Acho que eu vou para a casa do meu amigo que me abrigou naquela noite. Ele diz, levantar-me, ei. Eu vou voltar para o meu pai. Hoje eu quero lembrar uma palavra de Davi neste lugar, quando ele disse, caia eu na mão de Deus. Mas não caia eu na mão dos homens. Eu quero te dizer, se tem um lugar onde você vai achar graça, é na mão do Senhor. Por isso eu te digo, volta para o Senhor nessa noite. Volta com tudo, volta com o teu coração. Volta com a tua mente. Que é isso, pastor? Eu não falto um domingo. Eu não estou falando de corpo presente, irmão. Igual no catolicismo, irmão. Tem missa de corpo presente. O Espírito Santo não está pedindo corpo presente. O Espírito Santo quer espírito rendido à vontade do Senhor. Quando nós cremos, queridos, na restauração de Deus, nós não temos outro lugar para ir, não. Em segundo lugar, nessa noite, eu quero dizer que o perdão nos traz confiança. Comunhão restaurada. Diga comigo, comunhão restaurada. Eu me lembro de uma noite que eu acordei. Antes de dormir, eu fiz uma oração. E eu disse ao Senhor em lágrimas. Senhor, eu vou dormir agora. E eu creio que existe um Deus que me ouve. E eu quero te pedir uma coisa. Me dá uma oração. Fala comigo algo que eu preciso orar. Me dá uma oração que venha do teu coração. E traga restauração às áreas mortas da minha vida. E eu fui dormir. E quando o dia estava arraiando, eu ouvi a voz de Deus dizendo salmos 85, versículo 4. Eu não me lembrava desse texto. Não tinha ele guardado no meu coração. Eu quase pensei, ô meu Deus, faz esse sol acabar de raiar. Que eu não quero acordar meu esposo, mas eu quero que esse dia nasça para eu pegar a Bíblia. E ver o que está escrito. Esperei ali mais alguns momentos, o sol acabou de nascer. Eu peguei ali a Bíblia. E fui ler o que estava escrito. E quando eu li, restabelece-nos, ó Deus, a nossa salvação. Retira de sobre nós a tua ira. Eu disse, Senhor. E o Espírito Santo disse, essa é a oração. Que eu quero que você tenha nos seus lábios. Pela sua vida. Pela sua casa. Pela igreja de Jesus na terra. Pela noiva de Cristo. Restaura-nos, Senhor. Retira de sobre nós a tua ira. Porque nós sabemos, irmãos, a palavra do Senhor diz. Que esse mundo já é no maligno. Esse mundo já está julgado. Hoje o pastor que eu espregava de manhã aqui numa autoridade. Nos lembrando que nós deveríamos sair por aí anunciando. Sou forasteiro. Sou prelegrino. Sou estrangeiro. Cuidado com a vida que tem te levado a pensar. Que você nasceu e vai viver aqui para sempre. Cuidado se você só tem tido valores humanos. Cuidado se o seu pensamento não tem se voltado para o céu. E sim para as coisas dessa terra. Sabe por quê, queridos? É tempo de clamarmos. Para que o Senhor restabeleça a nossa vida. Que o Senhor retire de sobre nós a sua ira. Sabe por quê? Se o Senhor nos julgar. Consoante as iniquidades dos nossos dias. Não temos escape. Uma sociedade onde os valores têm sido totalmente desprezados. Família, pai, mãe. Para que pai e mãe? Pode ser papai, papai, mamãe, mamãe. Para que pai e mãe? Pai com filhos, mãe com filha. Para que levantar matrimônio? Para que jovem se casar? Quando der para casar, casamento deixou de ser valor. Valor mesmo hoje é o sabe o quê? Dinheiro. E status. Primeiro você. Primeiro levante o seu reino. Primeiro estabeleça seus sonhos. Primeiro vá atrás da sua carreira. E cuidado. Não olhe para o lado. Não se distraia. Persiga a sua meta. Seu concurso. Seu lugar. Sua chance. Persiga. Se o seu semelhante estiver morrendo, empurra ele para o lado e passa rápido. A Bíblia diz que Deus olhou para Sodoma e para Gomorra e falou, chega. Mas olhou para Ló. Por causa do clamor de Abraão. Abraão diz, Senhor, o Senhor pode até destruir. Mas ali tem um justo. O Senhor tem que olhar para o Brasil e dizer, ali tem meu filho, minha filha. Eu tenho que abençoar essa nação. Diga amém. Sabe por que o Senhor abençoou o Egito? Por causa de um homem chamado José. É tempo, meu irmão, de Deus olhar para mim. E por causa da graça dele na minha vida, poupar a minha casa toda. É tempo de Deus olhar para você e por causa da graça dele, poupar toda a sua geração. Diga amém. Vai receber nessa palavra. Missionária Silvana pregou aqui no Miss Batom. Sobre Sébina. Quando Joab vai buscar Sébina. E aquela mulher sábia se coloca no portão daquela cidade e pergunta para aquele valente de guerra. O que você vai fazer aqui? E olha, irmãos. A Bíblia conta que quando um valente de guerra daquele entrava, irmão, não tinha criança que escapava da espada. Era mulher, era criança, era idoso. Era quem estivesse na frente. Era tudo decepado. Cidades, irmãos, não eram destruídas, não. Eram exterminadas. Essa é a palavra do original. Eram queimadas no fogo. E aquela mulher grita no portão. Por que, homem de guerra, entrarás nessa cidade? E ele diz, porque tem um traidor aí dentro. Tem Sébina aí dentro. E ela diz, espera aí. Aqui não entra não. Espera. Fica aí. Por esse muro eu vou atirar a cabeça do traidor. Vou mandar para você e você vai embora feliz da vida com a sua conquista, com o seu prêmio, com a sua vingança. Mas dentro da minha cidade você não vai entrar. E ali a missionária ensinando aqui as mulheres, não é? Que quando Satanás quiser entrar na sua casa, quiser entrar nas suas gerações. E o irmão, quantos homens nós temos aqui, quantos sacerdotes do Senhor nós temos aqui, homens? Levanta a mão. Quando o inimigo quiser entrar nas suas finanças, na sua casa, você tem que se levantar. Homem, mulher, jovem, quem for servo de Deus, tem que ter alguém que tema o Senhor para se levantar. E dizer, não, o valente não vai entrar na minha casa, não. Se tem pecado aqui, se tem traição, se tem Sébina, se tem destruidor, eu vou jogar fora. Eu vou confessar pecados, eu vou trazer conserto. Mas dentro da minha casa para destruir, você não entra em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Lindo demais que pela sabedoria de uma pessoa que teme a Deus, uma cidade pode ser poupada. Eu acho tão bonito quando eu vejo uma pessoa, gente, mudando de vida, eu não fico encantada com aquela pessoa. Eu fico pensando quem está por trás dela. Eu tenho essa curiosidade em mim. Eu vejo um jovem muito abençoado, eu logo vou perguntando, meu filho, me conta uma coisa. Como é sua mãe? Ah, pastora, minha mãe é mulher de Deus, sabia. Ah, pastora, meu avô, ele era fundador de igreja, pastora. Meu avô era pregador do evangelho nesses lugares, eu digo, sabia. Irmão, sempre vai ter um justo clamando e um Deus poderoso ouvindo. Diga comigo, me acha, Senhor. Levanta a mão com seriedade e diga, Senhor, me acha. Agora, peça para Deus te achar e ver retidão no seu coração. Peça para Deus restaurar a sua comunhão, querido. Eu comecei a orar, Jesus, retira de sobre nós a tua ira. Irmão, ó, vou pegar esse lencinho aqui. É a mesma coisa de no mundo espiritual você levantar uma bandeirinha. Acabou a guerra, acabou a guerra. Haja paz, Deus, olha aqui. Olha aqui, Deus. Tem alguém clamando pela paz. Deus, vem restaurar a nossa comunhão. Quando o texto vai seguindo aqui, eles vão pedindo, Senhor, não vais voltar a nos vivificar? Hoje de manhã, na palavra também que Deus deu ao pastor, ele parou e falou sobre isso. Sobre pessoas que têm estado como mortas. Mas o Senhor está dizendo, é tempo de você voltar a viver. Receba essa palavra em nome de Jesus. Tem gente aqui com casamento morto. Seu casamento nem bate mais o coração, irmão. Datas? Que datas? Aconchego? Que aconchego? Carinho? Que carinho? Compartilhamento? Qual? Fidelidade? Aonde? É tempo de voltar a ser vivificado por Deus. Ao cheiro das águas, voltar a brotar. Salmo 32 diz, enquanto eu calei os meus pecados. Sabe o que que acontece? Envelheceram-se os meus ossos. Pelos meus gemidos constantes. Porque a tua mão pesava, Senhor, noite e dia sobre mim. Então disse eu, confessarei o meu pecado. Pedirei perdão das minhas transgressões. E o Senhor perdoará. É tempo de você dizer não. A essa sequidão de espírito. É tempo de você dizer não. A um evangelho frio, morno, religioso. De domingo à noite. De roupa bonita. De tapar consciência. Eu fui na igreja, aleluia. Glória a Deus. Sua relação com Deus, meu irmão. Ela está no dia a dia. Ela está no dia a dia. Quem tem comunhão restaurada, não precisa de vir na igreja necessariamente para orar. Quem tem comunhão restaurada, não precisa depender de uma palavra no domingo. Recebe de Deus todo dia. Diga amém por isso. A importância de estarmos ligados no corpo é não deixar de congregar-nos. Aqui há outro nível de unção. Aqui há outro nível de unção. Aqui há o lugar da cobertura. Aqui há o lugar de sentar na mesa e comer o banquete. Mas eu garanto que ninguém passou a semana de jejum. Todo mundo comeu e bebeu durante a semana. Então, assim como nós comemos e bebemos o nosso físico, nós também temos que comer e beber. Beber da água viva. Comer do pão vivo que desceu do céu. Ter comunhão restaurada com Deus. Ver o amor leal de Deus se manifestando. É lindo ver que a Bíblia diz que a graça e a verdade, a justiça e a paz se beijaram. Que coisa linda. O que significa isso, pastora? Significa as qualidades, queridos, positivas de Deus. Entrando, sabe aonde? Olha que coisa mais linda, que cena mais poderosa. As qualidades positivas de Deus. Se conectando com a obediência do homem. É isso que significa a paz e a verdade se beijarem. Se encontrarem. A justiça. Primeiro a graça e a verdade se encontram. Depois a justiça e a paz se beijam. É o momento em que a comunhão está restaurada. Eu quero saber uma coisa. Por favor, não diga alto e não levante a sua mão. Quem é aqui nessa igreja? Que ora? Pedindo a Deus o seguinte. Senhor, cancela, cancela a tua irritação. Remove a tua ira. Quando há uma desavença entre eu e o meu esposo, um dos dois vai ter que ceder. Concorda? Aí ele já disse ali, tu? Geralmente é, né? Ele disse que fazer o quê? Ele tá certo. Sempre, Claudinha. Chefe não erra, se equivoca. Mas quando há uma desavença entre nós, alguém tem que ceder, irmãos. Muitas vezes eu olho e falo, amor, eu quero te falar uma coisa. Isso com raiva. Não é boazinha, não. É com raiva. Vamos ficar de boa? Vamos nos reconciliar. Sabe por quê? Só o inimigo tá ganhando. Eu não tô ganhando nada. Só tô perdendo. Você também não tá ganhando nada. Só tá perdendo. A Bíblia diz que o casal com a relação rompida, nem as orações são ouvidas. Precisa nem orar. Coisa triste. Comunhão quebrada. Com Deus e um com o outro. Aí eu digo pra ele, meu bem, vamos ficar de bem? Vem cá. Ou então às vezes ele fala, Janinha, vem cá. Vamos parar com isso. Deixa isso de lado. Você já viu uma pessoa terrivelmente irritada, irada, pronta pra exercer vingança? O que que o perdão faz na vida dela? É aquele chefe que fala assim, hoje eu vou demitir. Hoje eu mando ele embora. Hoje ele vai ver. Vai sair dessa firma humilhado. Aí o funcionário chega, entra na sala dele e a primeira coisa que diz, por favor, eu peço o perdão do senhor. Eu peço mais uma chance. Eu peço uma oportunidade. Não faça isso. Eu sou um pai de família. Eu preciso desse emprego. Eu dou valor nessa empresa. Provavelmente cada palavra daquela vai derrubando uma pedra. Cada palavra daquela vai trazendo reconciliação. É quando há um irmão ofendido. A Bíblia diz que o irmão ofendido, ele resiste mais do que os ferróleos de um castelo. Gente, os ferróleos de um castelo, quem assiste aqueles filmes medievais sabe que os ferróleos dos castelos eram preparados pra suportar a força de um exército empurrando aquilo ali. E a Bíblia diz que o irmão ofendido resiste mais do que os ferróleos de um castelo. Alguém tem que pegar a bandeirinha e levantar. Haja paz. Haja paz. E olha, se isso é real no nosso relacionamento aqui, ó, que tem que pedir perdão, tem que reconciliar, tem que consertar no nosso relacionamento com Deus também. Tem muito crente tomando chumbo, tem muito crente tomando pancada, tem muito crente vivendo vida sequiosa, tem muito crente, como a Bíblia diz em Apocalipse, com fama de vivo, mas está morto. Sabe por quê? Porque não levanta a sua voz pra dizer, Deus, restaura a minha comunhão contigo. Me vivifica. Retira de sobre a minha vida e de sobre a minha casa a tua ira, em nome do Senhor Jesus Cristo. Essa é a posição que o Espírito Santo quer que você tome. Eu quero dar uma palavra profética aqui. Pai, mãe, se levanta em nome do Senhor Jesus pra pedir que a ira de Deus se retire da vida dos teus filhos. Alguém tem que clamar, irmão. Diga, alguém tem que clamar. Diga mais forte, alguém tem que clamar. Eu sinto de Deus que julgamentos de morte estão planejados para pessoas. Morte prematura é essa palavra que o Espírito Santo me dá hoje. Se o filho pega o carro, você não sabe nem pra onde ele vai, diz o Senhor. O Senhor tá te dizendo hoje, dobra os teus joelhos e começa a clamar por essa vida, senão Satanás vai sem falo. Passora, mas a Bíblia diz que a morte e a vida estão no comando de Deus. Mas a Bíblia também diz que Satanás veio para roubar, matar e destruir. E quando a pessoa anda por caminhos de morte, a morte o alcança. Então eu quero te dar essa palavra, você que tá recebendo, você sabe que é pra você. Começa a clamar para que a ira de Deus se retire da vida do seu filho. E que Deus use da misericórdia e traga conserto sobre a vida dele. Ele é precioso aos olhos do Senhor. Mas tem um julgamento prestes a acontecer. É tempo de nós dizermos, Senhor, restaura a nossa comunhão. Restaura a comunhão dessa família, Deus. Restaura a comunhão dessa casa. Restaura a comunhão dessa igreja. Isso é benefício do perdão. Essa tradução que nós lemos antes, ela diz exatamente isso. Cancela, Senhor, reprime, Senhor. O furor da tua ira. Retira-te sobre nós. Estarás para sempre irado contra nós. Senhor, tu vais prolongar a tua ira por todas as gerações. Meu vô já morreu disso. Meu pai morreu disso. Meu irmão morreu disso. Senhor, tu vais conservar essa sequência de morte sobre mim, Senhor. Senhor, o fulano se separou, o ciclante se separou, o outro se separou. O Senhor vai deixar também, pai, que isso aconteça comigo? Dica comigo, em nome de Jesus, não. Eu quero declarar que Deus vai passar de nós toda a sentença em nome do Senhor Jesus. Quantos nessa noite têm fé? A fé da qual o nosso pastor falou. Para levantar sua mão comigo e dizer, Senhor, retira de sobre nós a tua ira. Quantos querem fazer isso agora? Diga, Senhor, em nome de Jesus. Nós clamamos como igreja. Retira de sobre nós a tua ira. Não prolongue a tua ira sobre as nossas gerações. Diga, pai, nessa noite, em nome de Jesus, eu te peço perdão pelos pecados cometidos. Aqueles que são ocultos e os que eu tenho consciência por mim e pelas gerações que vieram antes de mim. Diga bem forte, diga, em nome de Jesus. Deus, afasta da minha vida e da minha casa e dessa igreja e dessa cidade e dessa nação. A tua ira derrama o teu perdão e venha sobre nós o teu favor, em nome de Jesus. Vamos aplaudir e glorificá-lo nessa noite. Eu gostaria que você tornasse a ler esse texto na sua casa. O tempo não deixa com que a gente avance meditando em cada versículo. Eu quero terminar com o nosso último ponto. Dizendo que a bênção do perdão é uma vida abundante. Foi o texto que o pastor pregou hoje de manhã, João 10, 10. Eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Quando o perdão... Pastora, eu queria tanto saber se o perdão chegou na minha vida. Eu queria tanto saber se o perdão chegou na minha casa. Está aqui o sinal. A graça volta. A graça retorna. Os favores de Deus começam a se manifestar. Você é, meu lindo. Salmo 126. Quando o Senhor restaurou a nossa sorte, ficamos como quem? Sonha. A nossa boca se encheu de riso. A nossa língua se encheu de júbilo. E entre as nações se dizia, grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Com efeito, grandes coisas o Senhor tem feito por nós. E por isso, estamos alegres. Irmão, sabe quando é que você sabe que o perdão de Deus chegou na tua vida? Você ora e a sua oração tem resposta. É lindo demais isso. Quantos são gratos a Deus pelas respostas? Aleluia. É lindo demais ver Deus agir em detalhes. Irmão, você consegue reconhecer o Senhor em detalhes? Quem consegue, diga amém. Esses dias eu estava resolvendo um problema, irmãos. Para mim, você pode pensar, que besterola. Para mim, foi lindo. Foi a coisa mais linda da mão de Deus. Eu estava resolvendo um problema. Comprei uma passagem e a missão deu um erro. Para uma das pastoras que vinham para o congresso de mulheres. Irmãos, pensa num negócio confuso. E pensa numa correria naquela semana. E eu dizendo, Jesus, Senhor, trabalha por mim. Meu Deus, me ajuda. E eu mandava e-mail, e-mail ia, e-mail voltava. Aí o último e-mail foi, nenhuma resposta voltava. Eu ligava no call center e aquela coisa. E o treino desenrolava. Aí eu levantei na segunda-feira, eu orei. Senhor, Jesus. Eu não dou conta, meu Senhor, de resolver as situações. Meu Deus, eu chorei. Resolve os meus problemas, Senhor. Resolve essas situações. Desenrola, vê essa obra, meu Pai. Eu não dou conta nela, não. Eu reconheço que é só o Senhor. E ali clamando, fazendo minhas orações. Para depois que eu acabar essas orações, e tentar correr atrás dos negócios. Telefone lá de casa toca. E eu penso assim, não, hora de oração não é hora de atender telefone. Eu nem vou atender. Pensei, não vou atender, não. Estou orando, isso é o diabo. Querendo atrapalhar minha oração. Mas aí, a Vera, gentilmente, foi lá e atendeu o telefone. Aí, eu estou ouvindo a Vera falar. Ah, sim. Olha, ela não pode atender agora, não. A senhora ligou. Peraí, Vera. Quem está falando? Aí a Vera. Sei não, é do negócio de uma empresa de avião aí. Eu disse, Jesus. Senhor, está aqui. Aleluia. Daqui, Vera. Alô, dona Laudijane? Sim. Dona Laudijane, está ocorrendo uma coisa estranha. A senhora fez a emissão de uma passagem, está confuso o negócio, e vai e volta. Não sei o quê, é uma troca. É para trocar ou não é? É para mudar ou não é? Que negócio é esse? Irmão, não teve jeito. Eu parei e disse, olha, como é que você chama? Ela falou lá o nome dela. Eu falei, você me ligou porque existe um Deus. Ela disse, não, é porque eu trabalho na aviação aérea mesmo. Eu disse, não, você não está entendendo. A mulher disse, que mulher maluca. A minha mulher compra a passagem e tenta trocar mil vezes. Depois, quando eu ligo para a casa dela, ela disse que existe um Deus. Eu disse, moça, eu estou tentando resolver esse problema, tem mais de 15 dias. Eu não acho ninguém para me ajudar. Você acha que é à toa, que você pegou o seu telefone e ligou para dentro da minha casa? Ela disse, não, não é à toa mesmo. Eu não sabe por quê? Porque eu não faço isso. Se o pedido vem, se a pessoa não fez o processamento direito, eu cancelo. Mas quando eu peguei o seu papel, eu senti uma coisa assim, liga primeiro. Não é coisa assim, não. O nome dele é Espírito Santo de Deus. Espírito Santo de Deus. É o nome dele, a ele toda a glória. Aleluia! Quando o perdão está na tua vida, irmão. As respostas das orações vêm. Quando o sangue de Jesus te lava, o caminho abre. O sobrenatural volta. As bênçãos vão vindo. Ah, pastor! E não vem luta, não? Vem! Mas junto com a luta vem a vitória. Diga amém por isso. Você começa a viver literalmente o novo. Deus de grandes oportunidades. Hoje eu quero declarar na tua vida. Deus está te dando mais uma oportunidade nessa noite. Diga amém. Receba aí, em nome de Jesus, essa nova oportunidade. Tudo novo de novo. Deus nos considera, queridos, depois de nos perdoar, como antes, sem mácula, sem peso. Ele não fica jogando na cara, não. A Bíblia diz que ele pega o nosso pecado e lança no mar do esquecimento. Hoje a gente tem que cantar, né, Ed? Nova criatura no mar do esquecimento do Senhor. É lá que o Senhor joga. Alegria volta para a tua vida. Oh, pastor, eu tenho andado numa tristeza, num desânimo, numa coisa ruim. Oh, irmão, eu quero até ensinar uma coisa aqui. O sangue de Jesus tem poder sobre nós, irmãos. Crente não tem astral. Eu fiquei arrepiada, o irmão me encontra. Irmão, como está você? Ela está com baixo astral. Eu disse, precisa converter. Não me diga que você lê horóscopo. Não, eu vou ver rapidinho aqui o que está dizendo. Para com isso, em nome de Jesus, você é brecha para Satanás. Crente não tem astral, irmãos. Crente tem um espírito dentro dele, clamando pelo Pai. A Bíblia diz que esse espírito fica o tempo todo dizendo, Pai. Pai. Aba. Pai. Paizinho. O espírito que tem movido a minha vida e a sua, que é o espírito do Senhor, fica clamando pelo Pai. Se você der ouvido a esse clamor e foi em busca do Pai, aí você vai ver o que é a graça do Senhor sendo derramada na tua vida. Não tem esse negócio de buscar alegria, de buscar consolo, conforto, nessas coisas mentirosas, mundanas, iníquas. Tem muito crente também precisando de paz. Precisando de segurança. Precisando de provisão. Precisando de consolo. De abundância, literalmente. E Deus tem isso para nós. Eu quero, Senhor, na minha vida. Você quer na sua? Amém? Vida abundante. Benefício do perdão. Então, para que andar no pecado? Para que deixar as coisas escondidas? Para que deixar as coisas maltratadas? Para que deixar as coisas de qualquer jeito? Deixe para lá, deixe para lá. Deixe para lá. Vamos vivendo até quando der. Quando não der, morre. A Bíblia diz, irmãos, que depois da morte, segue-se o juízo. Então, é melhor você consertar aqui e agora. Feche os seus olhos. Clame a Deus pelos benefícios do perdão. Hoje é dia de você se arrepender da prostituição, da masturbação oculta, da pornografia. Hoje é dia de você se arrepender, irmão, da mentira, da difamação, da calúnia, da inveja, do ódio, dos ciúmes, dos relacionamentos rompidos, da falta de comunhão. Hoje é dia de você se arrepender de ter vivido a sua vida voltada para você mesmo. De gastar seu tempo todo com coisas humanas e não atentar para o que é divino. De viver uma vida natural quando Deus está te chamando para viver uma vida sobrenatural. De viver uma vida mais ou menos quando Deus tem a vida abundante para você. Hoje eu quero te desafiar a sair dessa noite dizendo, Deus, eu quero mais. Eu quero levantar a bandeira da paz. Eu quero pedir retiro de sobre mim a tua ira. Eu quero pedir restaura a minha comunhão contigo. Eu quero pedir sara a minha alma. Tira a minha alma da prisão para que eu te cante louvores. Que os justos me rodeem quando o Senhor me fizesse bem. Eu quero pedir, Senhor, que eu seja um homem, uma mulher, um jovem, uma criança, um adolescente. Que tenha plena percepção da tua misericórdia. Eu quero pedir, Senhor, sobre mim a tua graça. A Bíblia diz, queridos, clama a mim e eu te responderei. Essa é a palavra rema do Senhor para nós nessa noite. Se quiserdes e me ouvir, descomereis o melhor dessa terra. Se você quiser receber o perdão de Deus, eu te convido a ficar de pé no seu lugar nessa noite. Toda a igreja que necessita junto comigo do perdão. A gente nem precisa perguntar se precisa. Precisa. Eu preciso e você precisa. Nós precisamos do perdão de Deus. Nós precisamos do perdão. Nós precisamos do derramamento da graça. Nós precisamos do conserto. Dica manassúria. Fecha os seus olhos agora. Deixa o sangue de Jesus te purificar. Você não pode sair daquela porta do mesmo jeito que você entrou. Esse peso, essa carga, tem que ficar aqui. E aliás, o Senhor vai levar nessa hora. Não vai ficar aqui nesse lugar físico. Eu digo assim, tem que encerrar hoje. Tem que parar hoje. Para que você saia daqui vivendo a liberdade para a qual Deus te chamou. Eu quero dizer hoje, igreja. Igreja de Jesus. Vem. Vem para a liberdade. Para a qual o Senhor te chamou. Não se submeta de novo a jugos de escravidão. Não deixe jugos de pecado permearem a sua vida. Filho de Davi, eu clamei. Jesus, Jesus.